salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo hoje parte 2 aí do pistão de cbr nas titãs 150 motorzão aí do nosso torneio então tá aqui já o motor todas as peças lavado a carcaça já aberta tudo bonitinho vira brequim já balanceado aquela bielona pino 17 certo vira brequim já soldadinho tudo bonitinho vira filé do boi já tá tudo pronto já biela passando no câmbio já câmbio já torneado olha aí rapaziada kitzão já pronto aquele cilindrão estilo big block você tá doido vou colocar o vira-prec só posso ouvir aqui só para ver se vai passar a maior segurança aí e aí rapaziada ó meu ferro 6 e ó passa longe em pininho de 3 suave então montar já com o balanceiro tudo vira brequim já balanceado e alinhado vamos passar cola aqui agora na carcaça e já fechar a parte de baixo já volta com o resto da montagem do motor rapaziada parte de baixo fechada tudo bonitinho filézinho do boi olha vamos fazer a pré-montagem aí para a galera ver as alturas que ficou aí acho que tá bonitão os pistões na moto aí rapaziada pré-montagem olha como ficou para andar no aro que é cilindrão aí caui aprovado esse tá igual os seus em top chique bacana rapaziada e rosa franjinha de 2000 milímetros pininho de 3 bem a linha da cruiser o portão usando a beada cruiser 99 milímetros até que tá usando pouca flange né que o cilindro já é altinho já né o top motorzinho no álcool que é bom rapaziada tem seis aqui no tem oito no cilindro e mais três é pouca flange deixa eu ver 11 milímetros de flange é mais ou menos é o panelaço não o bom mesmo o bom mesmo de tudo mesmo é isso aqui ó ó você está aqui chacoaindo pela pra cara em roda o motor da sol ae é que é bom aqui é isso aí chama confiança entendeu nossa confiança que você está deixou a confiança filho e a monta já o motor inteiro quase assim ó então isso aí agora só falta só o cabeçote rapaziada caui vai terminar de soldar para nós o cabeçote ali e aqui nós já mostramos os preparamentos no cabeçote vou soldar nada não pai vou tomar um pau pelo camão bilhete é mesmo que seu bilhete 77 né caui é mas seu bilhete 49 de curso aqui tem 89 de curso não é 65 e meio de curso aqui 65.2 de curso 20 a mais quase é curso em é vai ter uma cilindrada boa o motorzão aqui então isso aí vamos para a preparação do cabeçote rapaziada agora parte do cabeçote cabeçote válvula recuada caui já encheu de solda para fazer os dutos tudo bonitinho e vai começar agora os procedimentos aqui da bolha do cabeçote com a ferramentinha que a gente comprou aí da inex moto formentinha top que bacana se você quer adquirir é só entrar em contato com a inex vou deixar deixando os contatos na descrição só adquirir a ferramenta e a nossa que já foi até feita um upgrade foi colocado fazendo um diamante na ponta ali para sair já as bolhas cromada rapaziada rapaziada olha aqui como que ficou já fizemos um squish tudo bonitinho para 77 milímetros certo agora tem essa esquina aqui a gente vai finalizar agora ali no diamante naquele outro torno ali ó agora finalizando aqui no diamante rapaziada rapaziada olha como que ficou já foi feito aqui o squish para pistão 77 milímetros ó certo topzera agora fazer o assentamento de válvula fazer os ajustes aqui dos cantos foi feito recuo já tá com os dutos feitos já e a gente já traz pronto esse cabeçote montado e finalizar o motor motor não tá aqui já o motorzão já tá aqui dentro do montado bonitinho ó pistão 77 milímetros já volta com o restante barão montou o trem ou não rapaziada moto montada já tirou as tampas tudo bonitinho ó olha aí tem que fazer uns trampinho na torre aqui para não pegar na na mola aqui que a gente fez um recuo monstro aqui para usar um comando grande tá usando um comandinho aí um pouco mais de 8 de levante tá aqui a 150 ó 150 na carburada vai andar com CR flat então já tá fazendo aqui uns ajustes para fazer uma limpeza a limpeza motinho vai andar com CR flat certo então vamos jogar aqui o motor no quadro e já vamos dar aquela primeira partida e primeiro rolê na máquina rapaziada motorzão montado motorzão já na moto viu eu falei como que ficou 150 na petra é petra é preta é preta 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 preto 행das mesela o que eu não tem queira e dio pinho não da uma pintada aqui a dor da app da prédio na E se machucar a tampa? Não, vou dar uma pintada. Pintada de pintura. Fala para a Nike o que você já fez aqui nela? Só falta agora regular. Não fez nada, só colocou um escapamento, um escapamento. Só. E nem sabe como está aqui nada? Nada. Partida nada. Ô Neguinho, você achava funcionar só de colocar o cobrador assim? Não funciona. Com CRPET? Não funciona. Se funcionar é milagre. Se ligar vai ficar desregulado. Se ligar. E que CD você está usando aí? Tem alguma ignição, alguma coisa? CD original? Original. Então dá para limitar então? Dá. Então segura. Olha o cabo aí. Rapaziada, então a moto vai ter que regular esse cobrador aqui para quem tem, para quem é comparador, sabe que não é da hora que podia, é só colocar e andar. Então a gente vai mostrar para vocês ela ligando aqui certinho, mostrar o 76, né? 76, com turno de 3. Vamos mostrar funcionando aqui. Se tiver fácil aqui, nós dá um rolê. Se não tiver fácil, só o próximo vídeo mesmo. Pode ir. Meu Deus, vai ter tempo que eu não tomo coisa no banco desse e dá coisa? Risca fogo aí. Você nem ligou ainda. Você está com medo? Lógico. Você está com medo? Você está com medo? Você está com medo? Você está com medo? Sem gasolina? Está com o meu time? Sim. Salve! Atreve! Alope! Melhor! Fim com sete meia, meu boão. Vai! Alope! Alope! Vai lá! Você é louco? Você quer ir embora de mim? Eu não entendi, eu não gostava da rede pra me fazer nada Esse cara me pega da lei pra não te chamar de opção Eu tava louco O excesso tá fazendo nada de olho A moto é bem no excesso mesmo, vai ter que regular aqui, mexer em agulha, mexer em agulha, mexer no tristep, mexer na central Atron, vai ter que mexer, mas aqui já foi a primeira partida aí do motorzão, quantos lindados tem esse motor aqui? Acho que é 280 pontos, vou ter que fazer o upgrade, 7,6 com um pino de 3, e lembrando, o Cauê também tem um 7,6 montado, mas o meu tem 49 e meio de curso, o ônibus dá com 70, eu vou ter que fazer o upgrade aí, vamos ver se é mais, 6,3 e meio de 4,9 e meio de 49 e meio? É, não dá para arrumar nada não. Não, mas desse jeito que está aqui eu acho que não. Acabou de montar o motor, não é bom julgar o motorzinho? Poxa, o homem é torneiro, moço. O homem é torneiro, porque ele faz outro motor na hora que quiser. É. Já era? É só dar o pistão na mão dele que ele desenrola o bagulho? Não, o cara é torneiro que ele tem que fazer o pistão. Poxa. Muita gente acha que nós fabrica o pistão e o comando, fabrica o eixo. O eixo. Acha que nós fabrica o eixo, a biela, acha que tem uma forma de biela ali, esquenta o ferro e joga e tem cliente que acha não, que nós fabrica tudo. Mas quem sabe um dia lá no Rabonceto diz nada de fabricação. Um dia vai chegar o dia. Fabricar tudo, vai fabricar até biela de titânio. Misericórdia. Pistão de titânio existe, não? Não. Pistão de titânio? Imagina que pôde alumínio. Papazada, então é isso. E também tá pra sair aí mais outro sete e meia que o Nego Bala tá montando, né Neguinho? Isso mesmo. Lá do Paraná. Aquela 150 port. Isso mesmo. É sete e meia. Não, é sete e sete. É sete e meia com dois. É que é sete e meia com três. Nossa, eu não tenho como é. Eu tenho como é. Eu tenho como é. Eu tenho como é. Eu tenho como é o meu oublete na faculdade. Vai dar pra marcar um videozinho. Vai dar um sete e meia com dois e com três. É. Aqui vai tá melhor vantagem. Mas lá também vai andar de XR400. Vai tá meio que pau a pau ali as duas, hein. Mas se for no Tio Toyama, será que não dá pra me dar uma brincada? Dá. Dá. Três sete e meia, mano. Rapazada, vocês querem. Três sete e meia. Não é que tira aquele carburador, coloca um robusto ali, ó. Um sem cilindrada mesmo. Coloca uns quatrocentos. No Tio Toyama dá uns trinta por cento esse motor aí. Eu tenho um cabrador pra te arrumar pra você ficar na brincada. No brincamento aí. Aí. Acho que não vai caber ele não pra bater embaixo no motor. Não tem problema de caber não. Eu corto o quadro. Então é isso aí, rapazada. Vamos regular aí. Vamos regular esse motorzão aqui. O próximo vídeo a gente vai dar umas puxadas, dar uns rolê. E ó. Uma configuração aqui. Lembrando que a moto é alto. Não vai andar no combustível de corrida nada. A moto é dele trabalhar dia a dia. Vai vir pro serviço aí, almoçar tudo. E a gente tem o objetivo nessa moto. É dar duzentos por hora. Tem que dar duzentos por hora. Vai dar, Tubarão? Montada. Tem que dar duzentos por hora. Duzentos por hora na moto do torneio. Até o próximo vídeo.